Olá pessoal, cá estou eu mais uma vez para fazer outro vídeo bombástico falando de saúde, gente. Mas antes disso, seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo, ao meu canal, Fátima Guerreiro, falando de saúde. Eu sou Fátima Guerreiro, estudante de medicina, trabalho com produtos naturais à base de plantas, o qual eu chamo a medicina. Eu estou aqui para divulgar tudo aquilo que eu aprendo com os médicos, para que a senhora saiba se cuide, se trate e viva muito mais tempo saudável e feliz. Hoje venho falar daqui num produto para as hemorródeas, porque muita gente tem feito as perguntas, Fátima, como fazer? Eu estou aflita com hemorródeas. Sabe de algum produto para tratar de hemorródeas? Como fazer? Eu já estou cansada de comprar a dedicação e não vejo muita solução. As coisas voltam ao início de tudo. Portanto, se eu sei de algum tratamento, uma vez que vendo produtos de saúde, se eu tenho algum que seja bom para isso. Tenho sim, senhora, e tenho todo o gosto em mostrar-vos para você, em mostrar para você. Eu já tenho um vídeo falando nisto, nos importantes hemorródeas aqui no meu vídeo, no meu canal, e vou voltar a falar porque é muita gente a fazer a mesma pergunta. Então eu vou falar do concentrado. O concentrado, gente, é uma bomba para acabar com as hemorródeas. E experimente e verá. Porque você não imagina o quanto isto faz bem. Eu tenho pessoas que me chegaram a comprar dois, três, quatro tubos. Só fizeram uso de meio tubo para as hemorródeas. Porque, atenção, ele trata mais do que hemorródeas. Ele trata também, ele é um cicratizante de feridas. L, quando a pessoa aplica em feridas abertas. Ele trata de lesões leves, que é maduras ligeiras. Hematomas, alergias de pele, pele com imperfeições, verrugas, neurodematites e hemorródeas, que é o caso que eu estou aqui a dizer, inchaços, acne, alergias e muitas coisas mais. Portanto, pessoal, a senhora que está com esse problema, gente, comprem este tratamento, façam este tratamento, que não é caro, gente, não é caro. Você depois pode mandar mensagem, que eu envio a mensagem privada. Não é caro, garante-lhe que não é caro. É mais os portos de envio. Os portos de envio. Eu falava o preço aqui no vídeo, mas tenho me dito para não o fazer. Porque as pessoas depois podem tirar muitas conclusões. E então eu faço agora, faço o vídeo, sem falar no preço. Portanto, a senhora que está interessada no produto, entre em contato comigo, por baixo do vídeo faça um comentário, que eu terei todo o gosto em enviar-lhe o produto, é o preço dele e os portos de envio. Porque, gente, muitas das vezes as pessoas não querem dar dinheiro para tratar da saúde, mas dão dinheiro para acabar com ela. Principalmente fumar. Comprar montes de tabaco, montes de massas de tabaco, que é um dinheirão, e dão cabo de saúde delas. E depois, quando é para tratar da saúde, dizem, ah, não, eu não quero, eu não tenho tempo por isso. Ah, eu não. Pois, infelizmente, a pessoa, hoje que não tem tempo para tratar da saúde, lá na frente vai ter que ter tempo para tratar da doença. E isso já se torna muito complicado. Portanto, gente, você que quer este produto, venha, veja aqui por baixo do vídeo, vou dizer, tem os links das páginas, tem lá também, na minha página da Fátima DLR e no Viva Com Mais Saúde, Saiba Como Viver Com Mais Saúde, eu tenho lá a salver estes produtos também. E eu depois explicarei como a senhora há de fazer para eu ter este produto. E como é que se faz? Como é o tratamento? A senhora pode fazer como em suvisitório. Põe este creme, tira a tampa, né? Põe assim por cima de uma penícola, volta, põe no congelador, fica um suvisitório, põe lá no bumbum. Mas pode fazer também, que é fantástico, sem problemas nenhum, vocês podem fazer isto, que é ótimo resultado, gente. É um ótimo resultado. Vocês podem fazer o seguinte, comprar uma borracha na farmácia, daquela bolinha, ah, umas bolinhas pequeninas, bolinhas com um bico, vocês tiram um bocado de creme destes e à noite ao deitar, põe esse creme dentro da bolinha e depois preme para dentro do bumbum. Para dentro do bumbum. Entendeu? Dentro, não é de fora, é de dentro. Fazem este tratamento durante 3 a 4 dias. Porque ao segundo dia, você já não vai ver o problema que vier. Vai ver sangue, não vai ver essas coisas. Mas, em todo caso, faz durante 3 ou 4 dias. Pessoal, alguma dúvida, por favor, me digam, falem, ponham por baixo no comentário, que eu terei todo o gosto em vos ajudar. E depois, eu mandarei mensagem privada para vocês, ou então, responderei por baixo dos vídeos, a pergunta que vocês me fizerem. Tá bom? Porque as pessoas que me fazem perguntas, pessoal, mandam-me mensagem privada e pedem para eu fazer vídeos. Porque não são só elas que têm esses problemas. Então, eu tenho todo o gosto para fazer o vídeo e informar a vocês do que é bom para se tratarem sem ter que tomar químicos e sem ter que prejudicar a sua saúde. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Despeço-me até ao próximo. Que Deus vos abençoe. Beijo no vosso coração, meus amores. E fui! Tchau, 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 tchau.